Depressão, bipolaridade, tenho tudo isso e também tenho ansiedade Como que sei disso? Eu pesquisei isso e ficar na net você sabe que é verdade Depressão, bipolaridade, tenho tudo isso e também tenho ansiedade Como que sei disso? Eu pesquisei isso e ficar na net você sabe que é verdade